Muito bom dia pra você que acompanha estúdio, sim estamos de volta, a 11ª FemaSan, ela recomeçou depois do sucesso estrondoso do último final de semana, a gente está de volta, a FemaSan está de volta com uma vasta programação, tudo remodelado, ou pelo menos parte remodelado, temos uma programação extensa, completa, temos aí o show principal de Alexandre Pires, hoje inclusive aqui nesta quinta-feira temos o show de Klaus e Vanessa, aliás hoje a feira tem entrada gratuita, qualquer pessoa que vier pra cá não paga nada para acessar os pavilhões, no último domingo a gente encerrou a feira falando com elas, as Soberanas, a gente inicia esse final de semana falando com elas novamente, bom dia meninas, Thaís conta pra gente, sucesso total do último final de semana, Ana, expectativa pra este novo final de semana, um feriadão estendido, qual a expectativa de vocês, bom dia? Bom dia Didio, bom dia a todos da estúdio que estão nos acompanhando, sim, sucesso total como falamos no domingo, né, atingimos todas as expectativas e as nossas expectativas continuam muito altas também pra esses próximos quatro dias de 11ª FemaSan, hoje então com entrada gratuita e com o show nacional de Klaus e Vanessa e todas as nossas atrações que acontecem também nos outros dois palcos que temos aqui na feira e o nosso final de semana que vem aí recheado também de atrações, show nacional de Alexandre Pires, muita gastronomia, então venham pra FemaSan que nós estamos aguardando vocês. Gisele, vou te fazer uma pergunta que eu imagino que nesses dias, não sei se teve como destoar a Gisele como princesa e ser a Gisele normal, mas enfim, eu imagino que você esteve pela cidade, o que as pessoas te falaram da feira? Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela estúdio, então na pausa que tivemos essa semana, entre festa, eu consegui sim estar pela cidade e as pessoas elas estão elogiando muito a nossa feira, se surpreenderam com a quantidade de expositores que nós temos, com a nossa gastronomia, com o nosso parque de alimentação, então eles estão bem ansiosos e muito animados também com o show que está acontecendo na feira, tudo que a gente está podendo proporcionar aos nossos visitantes e as comunidades, então todos estão bem engajados e hoje pela manhã também estamos recebendo as escolas, que é um período também de bastante animação para que elas se interajam com a FemaSan, se sintam interagidas com a nossa festa e possam curtir assim como nós também. Eu vou passar aqui do lado da Angélica, Angélica, vou te pedir, porque assim, existe toda uma preparação para a gente chegar a esse momento, né, e toda uma expectativa de vocês também para, principalmente, né, representar a corte, vocês fizeram todos aqueles convites, eu vou te perguntar o seguinte, a expectativa que tu tinhas para ser uma das representantes da nossa corte da FemaSan, atendeu a tua expectativa ou superou a tua expectativa ou ficou abaixo? Bom dia, Didi, bom dia a todos que estão nos acompanhando, essa é uma pergunta muito interessante, porque ao longo dessa divulgação, assim que nós somos eleitas, nós imaginávamos como seria a feira, como seria estar aqui nos pavilhões, com esse clima de festa, com todos interagindo, mas viver a décima primeira FemaSan é muito mais do que o doce desejo, realmente uma experiência única e que superou completamente as nossas expectativas. expectativas, não só as expectativas particulares que nós tínhamos, mas também as expectativas da parte da organização, em que o nosso público foi superado, a questão gastronômica também foi superada e, obviamente, a cidade, ela abraçou a festa, ela abraçou a festa e é justamente por isso que ela está sendo esse sucesso, porque é uma comunidade inteira em prol de um único objetivo. Que bacana! Eu vou pedir para as três, na verdade, deixarem um convite agora para quem está nos assistindo, que se não veio, que venha para cá, porque a programação está imperdível, e se já veio, que venha novamente, né, Thaís? Isso mesmo, então todo mundo que veio para a nossa festa está retornando, realmente está muito acolhedor, está muito bom estar aqui na FemaSan e a gente convida todos para retornar ou para vir conhecer a nossa festa, vir prestigiar conosco e estar aqui vivendo esse doce desejo que é a décima primeira FemaSan de 20 a 23, nossos quatro dias de festa. Eu sei que vai ser um pouco repetitivo, mas Gisele, eu quero que tu faça o convite também. Com certeza, então amanhã nós temos um feriado, o feriado de Tiradentes, então é uma bela oportunidade para aproveitar em família, aproveitar esse feriado que vai estar com um solzinho bem gostoso, a nossa feira ela está sendo preparada, organizada com muito carinho para recebê-los a todos, então nós aguardamos você e suas famílias para visitarem a décima primeira FemaSan. Gélica, deixa o convite também para quem está nos assistindo. Com certeza, vale também realçar que nós temos esse clima mais ameno em que vai colaborar para vocês visitantes aproveitarem esse grande passeio, se divertirem junto conosco e é claro, aproveitar os nossos dois shows nacionais que estarão acontecendo no decorrer. No dia 23, que é o nosso encerramento, nós teremos também um grande show com tributo à ABBA, que é o ABBA Experience. Ficamos de braços abertos para recepcionar a todos com muito carinho e acolhimento que a décima primeira FemaSan proporciona. É isso gente, a FemaSan está aberta, venha para cá, a Estúdio Claro, fazendo a cobertura completa desde o último fim de semana, neste também você acompanha, teremos a transmissão ao vivo do FemaSan Kids e também o encerramento oficial você acompanha nos canais da Estúdio. Eu sou Didio Luzato para a Rádio Estúdio e a Estúdio TV. Vem a sentir com a gente o doce desejo, vamos juntos festejar, na FemaSan a gente vai se encontrar. Estúdio na décima primeira FemaSan, apoio cultural. Juliano Ribeiro, fone 34415713. Restaurante Giratório, desfrute de nossa culinária inesquecível. Império dos pneus, tudo para você rodar tranquilo. Vereadora Mara Garibigusso, apoiando a décima primeira FemaSan, a maior festa do município. Vêneto Imóveis, encontre o imóvel dos seus sonhos. Vereadora Maria Gregol, décima primeira FemaSan. O reconhecimento do nosso povo e da nossa história. Serafim Suplementos, auxiliamos você a encontrar a sua melhor versão. Lavanderia Butterfly, no Shopping da Palugana. Matecma, parceria da agricultura familiar. Fone 54999810415. Café de Casa, com muito carinho preparamos várias opções de lanches para vocês. Casa dos Condomínios, soluções em limpeza. Fone 34414296. Letícia Valente, moda, fitness e casual, na Doutor José Montauri 655 Veranópolis. É simples, escolha a Cressol. Conexão Vida e Saúde, pensando em sua qualidade de vida. Loja Felicitar, presentes diferenciados para presentear na Júlio de Castilhos 644 Sala 2 Veranópolis. Casa Velha, BR 470, quilômetro 165. Fone 34471381, em Vila Flores. ABG Agropecuária, Rua Flores da Cunha, 540 Veranópolis. Sul, assistência técnica, acessórios e celulares, próximo ao Arco Sul, em Veranópolis. LUMAR Estruturas Metálicas, sempre buscando qualidade e aperfeiçoamento. Loja Passionata, vista-se e apaixone-se para sempre. Óptica Lincoln, o melhor para você no centro de Veranópolis. VUELMA, construtora e incorporadora. Sua vida no melhor lugar. VINHO ZARDO, não somente um vinho, mas uma experiência gustativa. VINHO ZARDO, de Cotiporã para toda a região. Pensando em abrir ou iniciar um negócio, venha para a MENIN Contabilidade. Laboratório Veranense, realiza os mais diversos exames laboratoriais com uma equipe qualificada e equipamentos de última geração. E FRASA, engenharia, projetos residenciais, comerciais e industriais. Na afirmação, a gente vai se encontrar. Estúdio.